Aí tem história Olá curiosos, durante a segunda guerra mundial a Focke-Wulf era uma fábrica de aviões na cidade de Bremen, Alemanha, muito importante e por isso muito bem protegida. Em volta dela havia cerca de 250 canhões antiaéreos, mas precisava ser destruída e aí tem história. Em 20 de dezembro de 1943, uma esquadrilha daqueles bombardeios chamados de Fortalezas Voadoras, lembra? Aqueles que são defendidos por metralhadoras que ficavam girando assim em bolhas que parecem de acrílico. Um desses aviões era comandado pelo tenente Charles Brown, é o Charlie Brown, e foram lá bombardear. Cumprida a missão, começou a volta, mas o avião do tenente Brown foi muito atingido. O rádio já era dos quatro motores, um funcionava. Um dos tiros de canhão arrebentou a frente do avião e entrava direto um ar, o nariz do avião, arrebentou o nariz do avião, que onde tinha lá uma metralhadora, arrebentou aquilo lá e entrava um vento com uma temperatura de mais ou menos 60 graus negativos. Um dos atiradores da metralhadora de ré estava morto e os outros nove tripulantes, incluindo o comandante, estavam feridos. O comandante, aliás, deu uma apagada e o avião foi caindo. Quando ele estava quase se espatifando no chão, ele acordou e puxou o controle, o manche, para o avião voltar. Voltar. Estavam muito mal. Numa base aérea, tinha um piloto abastecendo seu avião de combustível e munição, ouviu um barulho e viu o avião americano com fumaça saindo. Falou, anda logo aí. Pulou para o seu caça Messerschmitt e decolou. Era o também tenente, Ludwig Franz Stiegler, que era filho de piloto militar, ele sempre esteja envolvido com aviação e tal. Ele era um as alemão. Tinha abatido muitos inimigos e também tinha sido ferido em combate aéreo várias vezes. Aquela missão ia ser moleza para ele. Mas antes dele abrir fogo com a sua metralhadora calibre 50, por algum motivo, ele foi dar uma olhada no avião. Tinha vários pedaços da fuselagem, do corpo do avião, que tinham sido arrancados pela artilharia. E ele pôde ver a tripulação lá dentro. Ele viu o rapaz caído em cima da metralhadora, deduziu que ele estava morto. Os outros todos, feridos e tal, ele emparelhou. A fortaleza estava indo e ele emparelhou ali à direita do avião americano e viu o piloto ferido. E aí ele se lembrou do instrutor de combate dele, o tenente Gustav Höder, que ensinou o seguinte, mesmo na guerra existe um negócio chamado ética. Existe honra. E lembrou da frase do instrutor? Se eu souber que você atirou num cara de paraquedas, eu mesmo vou atrás de você e derrubo o seu avião. Ele lembrou disso, ficou olhando os americanos lá. E pensou, eu nunca vi um avião tão avariado, tão destruído, que continuava voando. Era como se todos eles estivessem de paraquedas. Esses caras não vão chegar na Inglaterra. A Suécia era mais perto e era um país neutro. Eles podiam ir em segurança. E ele começou a fazer sinais para o piloto. Vira para a direita, vira para a direita. O piloto americano olhou e falou, um piloto alemão me mandando descer. Não vou. Não funcionou. Ele passou com o seu avião para o outro lado, para ficar mais perto do piloto. Porque ele lembrou do seguinte, os alemães de vez em quando pegavam aeronaves inimigas capturadas para fazer experimentos. Aí ele colou o avião dele na fortaleza voadora. Porque quando chegasse na costa alemã, a artilharia de costas ia arrebentar com eles. Falou, vamos ver se eu consigo enganar os caras para eles pensarem que isso é um treinamento. Funcionou. Levou os caras até um bom pedaço de mar, voltou para sua base e os americanos pousaram lá na Inglaterra. Mas a história não acaba aí. Esse é só o começo dela. O tenente Charlie Brown continuou na aeronáutica. E muitos anos depois, em 1987, essa história foi em 43. Ele em 87 falou, será que eu consigo achar aquele alemão? E saiu procurando, tentou vários jeitos. Até que ele ficou sabendo que a aviação alemã tinha uma publicação, uma revista. E ele escreveu para lá. Para tentar achar. E depois de escrever várias vezes, não é que ele achou o Franz Ziegler, que estava morando no Canadá desde 1953. Era um empresário bem sucedido. Começaram a trocar cartas, telefonemas e em 1990 rolou o primeiro encontro. É emocionante assistir isso, porque tem vídeo no YouTube do encontro desses dois caras. Que viraram grandes amigos e não se largaram mais. Ou como disse o Charlie Brown, Esse era o meu irmão que eu não via há mais de 40 anos. Em 2008, em março de 2008, o Franz Ziegler morreu. Oito meses depois, foi a vez do Charlie Brown. Eles se conheceram no céu. Devem ter se reencontrado por lá. É isso. É isso. Oito meses depois, foi a vez do Charlie Brown. Obrigado.